Yeah! Anuncio! É bom! Saudara é bom, só que bom e que tá saindo! É bom, só que bom e que tá saindo! É bom, só que bom e que tá saindo com você callou, sei aí em siu, né! É bom, só que bom e que tá saindo! É bom, só que bom e que tá saindo com você! É bom, só que bom e que tá como você, né! Numa negeri, não há algum tempo Meikuti a cara de medirar Sobriu, vamos lá Eu gosto de limar, não gosto de escumar Eu gosto de escumar, não gosto de escumar Eu gosto de escumar, não gosto de escumar Eu gosto de escumar, não gosto de escumar E antes de ver o meu nome, eu não me diria Há de amor, há de amor, eu não me quero Alô, há de amor, eu não me quero A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL